E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós paramos no éon arqueano. E o arque vem do grego antigo, que significa começo ou origem. E é o período onde a vida começou a existir, ou pelo menos começa a florescer um pouco. É até possível que começou a existir no final do éon adiano. Claro, esse limite aqui é vago. E, claro, o éon arqueano também é onde as pedras começaram a existir. E nós sabemos disso porque nós encontramos pedras daquela época e trabalhamos com o processo de datação. Então, as pedras começaram a existir há cerca de 3,8 bilhões de anos. Agora, uma coisa bastante interessante que aconteceu no éon arqueano e que tem efeitos bastante profundos quando entramos no éon proterozoico é que você começou a ter cianobactérias produzindo oxigênio. E nós falamos disso no vídeo passado. Ou seja, que esse oxigênio era produzido, mas ele era absorvido pelo ferro nos oceanos. Mas o que acontece é que quando entramos no éon proterozoico, ou seja, esse éon bem aqui, ele começa há cerca de 2,5 bilhões de anos. E o proterozoico vem do grego para a vida anterior, então, vida anterior. E o interessante do éon proterozoico é que aquele oxigênio que estava sendo produzido pelas cianobactérias, em algum momento começa a saturar o ferro e qualquer outra molécula que poderia ter absorvido isso antes. E, uma vez saturado, começa a ficar liberado na atmosfera. Então, aqui, o oxigênio começa a ser liberado e se acumula na atmosfera. Na verdade, nós acreditamos que isso começou a acontecer há cerca de 2,4 bilhões de anos. Deixa eu colocar isso aqui, há cerca de 2,4 bilhões de anos. E lembre-se de novo que o g é de giga. Então, há 2,4 bilhões de anos, o oxigênio começa a se acumular na atmosfera. E, claro, esse tempo pode variar um pouco à medida que nós recebemos mais informações, mas essa é a data de compreensão atual. Pode ser até que, daqui a 50 ou 100 anos, e alguém estiver assistindo esse vídeo, possa até falar que o oxigênio se acumulou mais cedo ou mais tarde, ou que os eucariontes ocorreram mais cedo ou mais tarde. Mas essa aqui é a nossa melhor compreensão atual. E o interessante disso é que, uma vez que se acumula, e uma vez que fica uma quantidade crítica de oxigênio na atmosfera, e eu até falei disso no vídeo passado, Há cerca de 2,3 bilhões de anos, nós temos algo chamado de o grande evento de oxigenação. Às vezes, é chamado também de catástrofe de oxigênio. Então, isso daqui, há 2.300 milhões de anos atrás, a atmosfera se torna rica em oxigênio. Mas, claro, não é tão rico em oxigênio quanto a nossa atmosfera atual, mas ela se torna rica em oxigênio. E, com isso, o ambiente se torna mais adequado para os organismos eucarióticos ou células eucarióticas. E uma outra coisa interessante, embora nós não nos preocupamos tanto porque nós precisamos mais de oxigênio, é que nós achamos que aqui ocorreu o maior evento de extinção na história da Terra. E é por isso que nós chamamos de catástrofe de oxigênio. E isso ocorreu bem aqui. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, esse aqui é o maior evento de extinção na história da Terra. Isso porque as cianobactérias estão produzindo todo esse oxigênio, e isso, eventualmente, satura o ferro. E aí, o oxigênio se acumula no ar. E, uma vez que chega à concentração suficiente, começa realmente a sufocar. Ou seja, é venenoso para a maioria dos outros organismos no planeta que eram anaeróbicos. Ou seja, que não precisavam de oxigênio. E aí, esse oxigênio se tornou algo venenoso. Bem, como nós temos esse oxigênio acumulado aqui, nós temos duas coisas interessantes que aconteceram. Claro, além de causar a extinção em massa. Então, nós temos três coisas interessantes que aconteceram. E duas são cruciais para nós aparecermos no planeta. A primeira é que agora se tornou adequado para os eucariontes existirem. E lembre-se que, no vídeo passado, eu falei que os organismos eucariontes são organismos que possuem membranas nucleares em torno do seu DNA. E a maioria dos eucariontes tem outras organelas como as mitocôndrias. Ou seja, elas precisam de oxigênio. Deixe-me colocar isso aqui, então. Precisam de oxigênio. Se você quiser, pode dar uma olhada na playlist de reprodução de biologia em que nós falamos de tudo isso aqui. Ou seja, nós falamos sobre o que ocorre na mitocôndria. E, obviamente, é um processo que precisa de oxigênio. E agora nós temos oxigênio que está na atmosfera. Ou seja, nós estamos começando a ter um ambiente onde as eucariontes poderiam, pelo menos, existir. E a maioria dos eucariontes tem outras organelas como as mitocôndrias. E, com base nos registros fósseis, e quando nós olhamos como o DNA mudou ao longo do tempo... E, claro, nós vamos fazer vários vídeos a respeito disso. Então, com base nisso, nós acreditamos que os primeiros eucariontes começaram a existir cerca de 2,2 bilhões de anos atrás. Mas, claro, isso com algumas ressalvas, né? Já que existem algumas evidências que isso poderia ter acontecido mais cedo e também algumas evidências que isso poderia ter acontecido um pouco mais tarde. Mas aqui a gente está na média, né? Mas, de qualquer jeito, há mais ou menos alguns milhões de anos atrás, um procarionte foi engolido por outro procarionte. E aí ele disse, estamos bem vivendo juntos. O que eu quero dizer é que, na teoria atual, a mitocôndria é descendente de uma espécie de célula procariótica antiga, uma bactéria antiga. E, com isso, tem seu próprio DNA. Então, o DNA mitocondrial é passado da sua mãe e da mãe da sua mãe e assim por diante. Então, é como um pequeno animal vivendo dentro de uma célula maior. E nós somos eucariontes. E, com isso, nós precisamos que isso aconteça. Ou seja, o corpo humano, nós não somos apenas uma célula eucariótica. Somos feitos de trilhões de células. As estimativas são de 50 a 100 trilhões de células eucarióticas. Então, aqui nós temos os nossos ancestrais. E, claro, isso aqui está acontecendo dentro dos oceanos. E a segunda coisa interessante que aconteceu é que, lembre-se, nós estamos sendo bombardeados com a radiação ultravioleta do Sol. Então, se você estiver na Terra... Deixa eu desenhar a Terra e o oceano aqui. Então, aqui nós temos o oceano. E deixa eu colocar a Terra aqui. Então, aqui nós temos a Terra mais ou menos assim, em amarelo. E, constantemente, isso está sendo bombardeado com a radiação ultravioleta do Sol. Então, nós temos os raios ultravioletas aqui em roxo, sendo que os raios ultravioletas não dão boas condições para a sobrevivência. Ou seja, eles são muito inóspitos ao DNA e à vida. Então, a única vida que poderia acontecer neste momento só poderia ocorrer no oceano, onde era protegido, até certo ponto, da radiação ultravioleta. Já a Terra estava aberta para isso. Ou seja, qualquer parte na Terra teria acabado de ser irradiada. E, com isso, não seria capaz de viver. Ou seja, o DNA seria mutado, não teria condições de ter vida. E o que eu acho que tem que acontecer, ou seja, a razão pela qual somos capazes de viver na Terra, é que agora nós temos uma camada de ozônio. Deixe-me colocar isso aqui no meu desenho. Então, aqui nós temos uma camada de ozônio na atmosfera superior. E essa camada ajuda a absorver os raios ultravioletas. Ou seja, bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta. Então, essa camada de ozônio bloqueia os raios ultravioletas do Sol. E agora que o oxigênio começou a se acumular, nós temos a catástrofe de oxigênio. Ou seja, o oxigênio se acumula na atmosfera. E aí, parte desse oxigênio vai para a atmosfera superior. Então, agora nós estamos neste período de tempo bem aqui. Na verdade, o que acontece é que o oxigênio reage com a luz ultravioleta e se transforma em ozônio. E isso ajuda a bloquear a luz do Sol. Mas eu farei outro vídeo falando, talvez, do ciclo do ozônio e oxigênio. Mas, enfim, essa produção de oxigênio é crucial para nós termos uma camada de ozônio. E isso ajuda a vida a existir. E também é crucial porque os organismos eucarióticos precisam desse oxigênio. Agora, a terceira coisa que aconteceu, e isso também é um evento bastante significativo, e nós acreditamos que o oxigênio que começou a acumular na atmosfera reagiu com o metano. Então, reagiu com o metano. E o metano é um gás de efeito estufa, ou seja, ajuda a reter calor na atmosfera. E, uma vez que reage com o oxigênio e começa a cair fora da atmosfera, nós acreditamos que a Terra esfriou e, com isso, entrou no período mais longo de bola de neve. Pelo menos algumas pessoas acreditam nisso, né? Ou seja, é disso aqui que nós estamos falando. Primeira Terra, bola de neve. E, claro, isso aconteceu porque não fomos capazes de reter nosso calor, isso se essa teoria estiver correta. Ou seja, a teoria diz que toda a Terra, essencialmente, estava gelada. Mas, enfim, enquanto nós atravessamos o éon proterozoico, o mais interessante é que, pela primeira vez, nós temos uma atmosfera rica em oxigênio. É a primeira vez que eucariotes vêm a existir. Isso porque agora eles têm oxigênio para respirar. E outra coisa interessante é que é nesse éon que o ozônio se forma. E, é isso, prepara o cenário para o próximo éon. Ou seja, para mais animais ou coisas vivas para, eventualmente, entrarem na Terra. Mas nós vamos falar a respeito disso no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau!